Sucesso! Todo mundo quer, mas pouca gente tem. Por que será? Porque às vezes você elege barreiras que impedem você de alcançar esse tão sonhado sucesso. E que barreiras são essas? E será que tem como você dissolvê-las? Tem sim. Quer saber mais sobre isso? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Mas antes de eu lhe ensinar quais são essas barreiras que você constrói que impedem o seu sucesso e também lhe dar dicas de como dissolvê-las, não impeça você o meu sucesso. Como é que você não impede o meu sucesso? Se inscrever nesse canal, já está inscrito? Pois se inscreva! E aproveite e já comece deixando o gostei, porque se você não gosta, no final você tira o meu sucesso. O que você tem? E bota o não gostei. Ah, e ativa o tal do sininho para receber notificações, porque se eu não digo isso, a produção aqui reclama. Combinado? Pronto! E o recado dado, meu sucesso garantido. Vamos agora garantir o seu. Você cria uma barreira que impede o seu sucesso quando você não corta o cordão umbilical com a expectativa das pessoas que lhe cercam. Você já viu que todos nós somos, em maior ou menor medida, criados para atender uma série de expectativas. Por exemplo, você precisa ser médico, ou advogado, ou padre, ou engenheiro, ou sorveteiro, o que quer que seja. As pessoas esperam e planejam que você vai ser alguma coisa. As pessoas, a família, a sociedade, elas têm expectativas que são depositadas sobre você. E sabe qual é o problema de você não romper com essas expectativas? Porque você poderia perfeitamente dizer, ué, mas as pessoas que estão ao meu redor querem coisas boas para mim. Tudo bem, até pode ser. Mas quando você não rompe essas expectativas, você acaba, muitas vezes, abraçando uma vida que não lhe pertence. Porque essa vida não foi construída em cima de expectativas suas. E aí, você não vai ter sucesso. Isso você não vai ter. Eu, por exemplo, eu fui treinado, desde sempre, para ser médico. Meu avô foi um grande médico. A família tinha um grande hospital. E eu era a grande expectativa de ser médico. Acontece que essa expectativa não era minha, era dos outros. Se eu tivesse sido médico, eu seria um médico de sucesso, muito pouco provável. Talvez eu fosse um médico rico. Mas de sucesso, não. Porque no fundo, esse sonho não era meu. Nossa, mas então ter sucesso não é ter dinheiro? Óbvio que não. Tem muito traficante de droga que tem muito dinheiro. E isso é sinal de sucesso? Não. Definitivamente não. Então, vamos começar entendendo o que é sucesso. Sucesso é uma transação. Sucesso é quando eu tenho alguma coisa e eu ofereço essa coisa às pessoas e eu sou reconhecido pelas pessoas como muito bom naquilo que eu faço. Aí sim, isso é ter sucesso. Porque dinheiro, na verdade, é um estilo de vida. Você pode ter um estilo de vida rico, mas isso não quer dizer sucesso. Entende a diferença? Por exemplo, vamos pegar Anitta. Anitta é um bom exemplo de sucesso. E ela é um sucesso por quê? Porque ela oferece um produto às pessoas. Música, diversão, entretenimento. E muitas pessoas reconhecem isso que ela oferece como algo muito bom. Como algo de qualidade e consomem isso. E isso, então, a torna uma pessoa de sucesso. Ah, então, tá ligado a dinheiro. Para, bebê. Vamos para um exemplo, então, para você que é chatinho e está querendo colar dinheiro com sucesso. Irmã Dulce, por exemplo, foi uma pessoa de muito sucesso. No que ela fazia, ela era reconhecida. Mas ela cuidava dos pobres, ela se dedicava aos pobres, ela vivia na miséria, ela mendigava pelos pobres. Mas ela era reconhecida como a mulher que mais ajudava, que melhor ajudava, que mais se dedicava. Isso tem alguma coisa a ver com dinheiro? Não tem. Compreende. Então, corte esse cordão umbilical da expectativa dos outros. E comece você a descobrir qual é a sua ideia de sucesso. Isso é uma coisa que você precisa fazer, senão você não vai ter sucesso nunca. E como é que você pode descobrir qual é a sua visão de sucesso? Tem algumas pistazinhas para você fazer isso. A primeira coisa é saiba o que você não quer. Isso não é tão difícil. Por exemplo, você pode saber que não quer ser uma pessoa assalariada. Você pode ser uma pessoa que não quer ter chefe. Isso você pode ter certeza. Você pode dizer, não, pelo meu temperamento eu não quero ter um chefe. Como você também pode dizer, não, eu não quero ser uma pessoa autônoma. Eu não tenho temperamento para essa instabilidade de um profissional autônomo. Ou então você também pode dizer, não, eu sou uma pessoa que definitivamente eu não lido com nada que diga respeito à violência. Então, bom, você não vai poder ingressar em carreira policial, em outras carreiras assim. Então, você vai ter que entender o que é que você não gosta. Já é um começo para você se perguntar, onde é que eu acho que está o sucesso? A segunda pergunta é, o que é que lhe motiva? O que é que lhe dá ânimo? Você é uma pessoa que gosta de viajar? Pode ser. Então, a ideia de sucesso para você pode estar ligada a alguma coisa que tenha a ver com viagem. Você gosta de servir aos outros? Você é uma pessoa que gosta de lutar por determinados tipos de causa? O que é que lhe motiva? O que é que faz seu coração bater mais forte? São coisas que também começam a lhe dar uma certa direção de qual é a sua visão de sucesso. E uma outra pista para você começar a entender qual é a sua visão de sucesso é se testar. Teste, experimente as coisas. A gente quer ter essa noção de sucesso muito cedo. Um jovem de 17, 18, 19 anos não tem essa noção, mas a gente acha que tem. Talvez o que você vai fazer sucesso ainda nem exista. Quando eu me formei, internet não existia. Hoje eu estou aqui, mas isso foram coisas que foram sendo construídas e descobertas dentro de mim. Então, teste as realidades da vida. Uma outra barreira que lhe impede de alcançar o sucesso é a incapacidade de perceber como você deve dar o que tem ao outro. Você sabe oferecer o que você tem para dar? Talvez não. E a primeira coisa que você vai ter que dissolver enquanto barreira para poder chegar lá é aprender a se colocar no lugar do outro. Vou dar um exemplo meu. Não é que eu seja régua para nada, como eu canso de dizer aqui. Mas, por exemplo, eu sou o psicólogo que eu gostaria que fossem comigo. Ou seja, eu dou ao outro o que eu gostaria de receber. Eu trato o outro e uso todas as teorias que eu estudei como eu gostaria que um psicólogo fizesse comigo. Então, esta é a forma de dar ao outro. Como é que você gostaria de receber? Óbvio que antes disso tem um passo que eu esqueci de falar. Qualifique-se. Você vai precisar ser qualificado para o que quer que seja. Nem que seja para ser o melhor brigadeirista do país. Brigadeirista, eu não estou falando das Forças Armadas não, tá? É de quem faz brigadeiro. Então, você comece a dar para o outro, a oferecer para o outro da forma correta. Qual é a forma correta? A que fosse a melhor para você. A segunda coisa é que você precisa aprender a intercruzar culturas. Você precisa saber que a sua cultura não é necessariamente a do outro. Mas você precisa saber mesclar isso. Ou isso você não terá sucesso. Quer um exemplo disso? A gente tem aqui no Brasil um francês muito divertido, muito engraçado, que se chama Paul Cabane. Não estou fazendo propaganda dele, não, porque ele nem sabe que eu existo. Mas eu gosto muito do perfil dele no Instagram. Por quê? Porque ele é um comediante. Ele é um francês que hoje em dia virou comediante. Então, ele começou dando aula de francês, hoje ele é comediante, faz stand-up, lota casas de shows para assistir os shows dele de comédia. Ele é um sucesso fazendo stand-up, porque ele soube mesclar culturas. Porque para um francês fazer piadas que faça um brasileiro rir, ele tem que entender a cultura do brasileiro. Porque aquelas mesmas piadas que lotam auditórios aqui no Brasil que ele faz, Mas se ele for contar aquilo na França, o povo vai ficar olhando assim para ele. Porque não vai fazer sentido. Compreende? E uma outra barreira, e essa muita gente se perde, que impede o sucesso, é não entender que a vida não é uma briga de vaidades. Você tem que parar de tentar convencer o outro que você é bom. Tem gente que se perde nessa barreira da vaidade e parece que é uma briga. Então, começa. O meu currículo, porque olha, o meu currículo, porque eu fiz o curso não sei das quantas, porque eu tenho tal coisa. Nada é menos crível do que alguém que passa o tempo inteiro tentando vender o próprio currículo. Sabe quando essa pessoa vai ter sucesso? No dia que morrer. Porque no dia que morrer ela vai virar piada. Aí vai ser sucesso por isso. Uma outra coisa que serve como barreira nessa briga de vaidades e lhe impede de ter sucesso, é você ficar lamentando as suas renúncias. Como? Tem gente que... Quem se importa com isso? A renúncia que você tiver feito é uma questão sua. As suas escolhas de vida são completamente irrelevantes nos serviços que você presta ao outro. É a mesma coisa, voltando ao exemplo da cantora Anitta, dela ir para um palco e dizer Ai, que bom estar aqui com você. Vocês não imaginam o sacrifício que eu fiz para estar aqui. Não tenho um namorado, não consigo namorar com ninguém porque viajo o tempo inteiro. A plateia dava as costas e saía. Não é verdade, porque isso não faz sucesso. E por fim, nunca pense sua vida se conformando com a visão que os outros têm a seu respeito. O que os outros pensam sobre você, o que os outros acham que você vai conseguir ou não, se os outros acham que você tem aptidão ou não, não se importe com isso. Trace você o seu caminho, porque só você tem o poder de escrever a sua rota e alcançar ou impedir-se de alcançar o seu sucesso. Pense nisso. Tchau, até a próxima!